Aqui da Camila, ela é mais uma que traficou muito terreno, eu fui o único displicente aqui a não pegar terrenos, eu tô vendo aqui trilende, confluência de mana, ótimo, dual, dual, fete, isso aqui é mais uma fete, mais uma dual, tá. Então você tá de jund, jundão, ah, expressão do branco? Aqui não, preto tá aí pra nada. Isso aqui é talvez pra você pegar com a fete, né, tá perfeito. Então você tá de GW, não. É, eu tentei fazer, na verdade, um monogreen, entre aspas. Espechando branco e vermelho, vamos lá. Mox, a mox que eu te passei quando eu abri duas powerlines no mesmo pack, monolito perfeito, cinete e greve, legal. Natural Order, e to the bridge, e twin. Era isso que eu queria fazer, mas não deu muito certo. O que você vai pegar com o Natural Order? Mecha no titã verde, Kogla, ah, com o Hitter Roof, ah, Vingador de Zendikar, que beleza, que beleza. E pra rampar, tem uns ramps aí, eu tô vendo. Bastante. Mago Jade pra fazer fichinha, pra você talvez sacrificar pra Ordem Natural, né. Sprinter Twin vai combar com alguma coisa nesse deck? Não, não consegui. Só se você, é, você pode baixar na Cavaleira do Outono pra ficar tirando valor todo turno, por exemplo. Ou no Mecha no titã verde também, né. Sim, mas acabou não dando certo porque é remoções, né. Ah, sim, né, virar alvo. Ah, Excavador com as Fatlands, ótimo. Mago Jade, o Xamã da Fauna é ótimo também. Ah, Titã do Sol, tô vendo ali, Titã do Sol é legal. É, pega bastante bicho. Combo com o Xamã e talvez o Splinter Twin, né. Legal, tem um pouquinho de ramp aqui na Cariátide. Gostei. Bom, essas, o cinete, o monolite sinistro e a moto são bem interessantes pra você romper uma das bombas, né. Então tem múltiplas avenidas aí pra tentar chegar. Regrowth também, legal, gostei. E as FETs aqui ajudam a encontrar também os poxenos básicos fora do verde que você tem. Legal, bacana. Legal, legal. Legal, legal. Legal, legal.